O que é responsável? O que é responsável? O que é responsável? O que é responsável? Não sei se é tu que é responsável. Só nos ligaram e pedir pra eu vir aqui, porque vocês estariam me invadindo. A parte, provavelmente, que chamou vocês, invadiu ontem pelo museu. Tá. Depredou toda essa parte aqui por uma floresta, um facão. E tu sabe quem é? Ele é o que? Ele se diz proprietário? A Jiboia é uma ocupação cultural, uma ocupação urbana. E a gente está localizado na área central de Porto Alegre, no coração da Cidade Baixa. É uma ocupação exclusiva para mulheres e pessoas dissidentes de gênero e sexualidade. e acaba sendo um espaço de moradia, um espaço de acolhimento, mas também é um espaço de atividades políticas. Ontem à noite, invadiram a casa, o suposto proprietário que deixou esse espaço abandonado por muito tempo, tipo, mais de 10, 15 anos. A gente chegou aqui, o espaço estava arrombado, botaram outro cadeado, cadeado novo, e pela janelinha do portão da Jiboia dava para ver que as árvores tinham sido todas decepadas. destruiu boa parte da horta e da plantação de árvores frutíferas. Esse espaço que está aqui atrás, ele era todo arborizado, esse prédio quase não tinha visão para esse lado da casa. e agora ele está assim. Ele invadiu aqui, com apoio do Museu de Porto Alegre, Museu Joaquim Felizardo. Ele avisou vizinhos que ele voltaria hoje pela manhã, então a gente está em vigília durante toda a madrugada, e hoje, durante a manhã, provavelmente vamos ficar mais uns dois dias em vigília. Foi uma ameaça clara contra a nossa existência, contra a nossa resistência aqui dentro, mas a gente não vai deitar não, a gente vai seguir reflorescendo aqui tudo, a gente vai limpar tudo isso, vai trazer mais planta, vai pintar, vai trazer mais vida, vai seguir fazendo atividades. Desde ontem à noite, tem rolado solidariedade de pequenos coletivos. A gente pede que a comunidade, nesse momento, tente se aproximar do espaço, venha conhecer, venha fazer vigília junto com a gente, agora vai rolar mais uns mutirões na sequência para revitalização do espaço, mas também atividades, vai estar rolando slum aí, reuniões de outros coletivos. A gente vai dizer que as pessoas cheguem no espaço, conheçam a história, é um espaço de resistência da população LGBT que não tem, outras aqui em Porto Alegre praticamente, a forma como a Jibóia acontece. A gente também está aceitando doações de alimentos não perecíveis, de material de higiene, de ferramenta. Roção para gato, para cachorro, material de construção, é super importante nesse momento, assim que a casa está fragilizada. Mas o principal é presença, e se quiserem trazer mudinha também para ajudar no reflorestamento, essa joga. Vamos ficar, vamos ocupar, e não vamos deitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.